Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Jorge. Hoje, dia 14 de maio de 2021, às 4h05. Estou deixando aqui o nosso grupo aqui, tá? Do Telegram, aberto, para quem quiser se cadastrar. O link está aqui abaixo do vídeo, ok? Então, atualmente temos 113 membros aí, tá? Então, quem quiser entrar, é aberto aqui, gratuito, ok? Então, vamos lá para o que mais importa. Hoje, qual o tema do nosso, qual o título do nosso vídeo, né? Erro ao tentar vender meu token na Barney Smart Chain via PancakeSwap, ok? O que quero dizer com isso? Tem muita gente passando por isso, eu já passei, inclusive, estou até aqui com os tokens aqui travados, pessoas que estão tentando comprar tokens e estão, na hora de comprar, compra, ok. Agora, na hora de você vender, na hora de você transformar aquilo ali no token, na criptomoeda que você quer, né? Em dinheiro, você não está conseguindo, né? Eu, Kai, eu me deparei com isso em uma situação, aí vim estudando aqui o caso, esse aconteceu comigo ontem, dia 13, e hoje de manhã eu estudei bastante sobre isso e vi aqui duas soluções e como você identificar isso, tá? Então, aqui, o que que acontece? Vamos colocar aqui, ó, de repente, quem já passou por isso, né? De repente, você que pesquisou, achou meu vídeo, está passando por isso também, né? Então, dá um erro lá, como se tivesse algum problema com o token, tá? Mas não é problema com o token, é porque a Barney Smart Chain, ela atualizou e agora todas as outras exchanges, por exemplo, essa daqui é a Pancake Shop, que é o maior provedor, é, exchange de liquidez dos tokens da Barney Smart Chain, né? Então, um dos maiores, mais conhecido, a Pancake Shop. Então, é, você, na hora de você comprar, você está conseguindo, na hora de você vender, que você não consegue, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês e vou auxiliar vocês aí como identificar isso, ok? Então, vamos lá, vamos partir desse token aqui, ó, que eu quase comprei ontem, acabei não comprando, mas, enfim, algumas pessoas, né, que compraram aí e depois não conseguiram vender. E eu fiquei com aquilo ali, né, eu estou com outro token aqui que eu não estou conseguindo vender, por exemplo, ó, esse daqui, ó. Ah, não vem para cá, porque não está nessa versão aqui, ó. Ele está na outra, aqui eu estou na 1, 1, ó, na 1.0, vou deixar até as duas aqui abertas, até gosto de deixar as duas abertas, porque quando eu consulto em uma não vai. Porque a Pancake Shop, agora ela atualizou, né, e todas as outras exchanges vão ter que atualizar. Agora está vendo aqui embaixo, ó, V2, né, e V1. Essa daqui é V2 e essa daqui está na V1, por isso que eu não achei o token que eu estava querendo mostrar, vou achar aqui agora. Ó, esse token aqui, tá? Eu comprei ele ontem, antes de ontem, na verdade, né, 50 dólares desse token, né, e ele de manhã cedo estava 73, né, ou seja, aí, quase 50%, né, apesar da taxa que eu paguei, né, ainda paguei uma taxa de 15%, uma taxa de derrapagem, e mesmo assim ainda estava no lucro, ok? Então, agora eu sempre coloco aqui, ó, USD, BUSD, e esse daqui é a nossa carteira aqui de teste, tá? Já está aqui demonstrando aqui a vocês, né, a nossa carteira oficial. Dentro da carteira Metamask, você tem como criar aí vários tokens, várias carteiras, né, para quem já tem conhecimento. Também não é difícil, tá? Então, vamos lá, ó, nossos tokens todos, ó, está dando 78, ou seja, mais de 50%, né? Ó, deixei aqui uma taxa de derrapagem de 18%, vou tentar vender. Ó, não consigo. Vai dar um erro aqui, que se a gente traduzir isso daqui, ó, deixa eu traduzir aqui, traduzir, agora eu vou clicar, vou vir para cá, já vai aparecer o erro ali, era para aparecer traduzido já, né? Isso tem que ficar tentando aqui várias vezes. Ó, transação não pode ser bem sucedida, devido a um erro indefinido, este provavelmente é um problema com um dos tuos que você está trocando, que você está negociando, né? Então, ou seja, aqui fala que é o token, mas não é o token, é algum problema na blockchain da Barna Smart Chain, tá? Que é essa blockchain, que isso daqui é uma blockchain, tá? Porque o pessoal confunde, são três coisas distintas, tá? Aqui é uma blockchain da Barna Smart Chain, que confecciona, que cria, que atualiza, que compra, que vende, que transaciona, né? Token da rede Barna Smart Chain, tá? Aqui é uma exchange, tá? Que negocia também tokens da Barna Smart Chain, é uma exchange descentralizada, e você tem a carteira, tá? Da Metamask, tá? Que também é uma carteira descentralizada, então são três coisas distintas. A carteira, a exchange, que é essa daqui, pode ter outras também, tá? Mas a mais conhecida é a Pancake Swap, e tem a rede da blockchain, da Barna Smart Chain, que é essa daqui, ok? Então vamos lá. Então três coisas distintas. Então tá aqui, ó, comprei ontem 50 dólares, tá aqui, ó, 77 já, e 82 centavos de dólar, né? Tentei, ó, a taxa tá bem alta aqui, ó, 18. Não é isso. Mesmo que eu venha aqui e coloque aqui, ó, 44. Deveria aceitar, né? Ó, dá o mesmo erro aqui, tá? Então, o que que é isso? Não é erro no token, que nem diz aqui, é um erro na atualização, tá? Da Barna Smart Chain, lá na blockchain, tanto é que tá dando uma série de outros errinhos. Só que esse daqui é uma grave por quê? Porque ela mexe com o dinheiro, né? Eu coloquei aqui meu dinheiro, 50 dólares, tem pessoas que colocou mais, ó, já até subiu, e não tá conseguindo vender seus tokens, tá? Tá aqui agarrado. Não é um problema no token, no contrato, e nada. É um problema de identificação na blockchain, lá na hora de vender. Alguma coisa, tá? Tanto é ou não é problema no token, que quando o token, ele só tem duas posições, ou ele é aceito pela Barna Smart Chain, ou ele não é aceito. Se ele foi aceito e tá aqui, e te deixou você comprar, até porque ele é um token válido, reconhecido, aberto pra negociação, tá? Então, aqui, ó, eu comprei, só que todo mundo tava conseguindo comprar, na hora de vender, não tava conseguindo. isso que tava acontecendo. Ué, tá gravando aqui, não? Deixa eu ver aqui. Tá gravando, pessoal? Acho que tá, né? Deixa eu ver aqui, se subir aqui, aqui, aqui. Tô com medo da análise, se não tá gravando. Que tá aqui de um jeito, e dá pra mim saber que tá gravando, agora já não sei. Mas, enfim, vamos continuar aqui, se não tiver, eu gravo de novo. Então, aqui, ó, eu tenho esse tanto de torque aqui, ó, 78, que não consigo vender. Por mais que aumente ali a minha taxa, tá? eu não consigo. Isso aqui na versão 2.0. Não consigo. Aumentei aqui pra 44, não identificou ali, né? Vou colocar aqui 22, também não, não identificou. Mas, enfim, 18 ali, eu não tô conseguindo trocar. Ah, não tá identificando, porque eu traduzi, não pode tá em português, tá? Tem que tá na língua aqui, nativa. Ó, tá 18 aqui, eu não tava conseguindo trocar. Agora eu vou conseguir, 44, trocou. 32%, trocou. Ok? Então, eu vou tentar aqui, ó, vender. Ó, mesmo eu. Agora, se eu tentar comprar esse toque aqui, ó, eu vou conseguir, ó. comprar aqui, ó, um dólar. 203 tokens, né? Tentar comprar. Ó, pra comprar, abre a carteira. Quando abre a carteira, meio que a minha é dado, que aceitou a minha transação. Só basta confirmar aqui, pronto, eu vou conseguir comprar. Entendeu? Quer ver? Olha só. Eu vou aqui no, no site aqui, ó. Tem 34 transações aqui, né? Atualizei, 34 transações. Mas a última foi feita 19 horas atrás, ó. Entendeu? 19 horas atrás. Eu vou pagar uma transação aqui, só pra vocês verem. Vou comprar aqui um real, um dólar, né? Um real não, um dólar. Tá? Vou confirmar aqui. Tô pagando 32 de taxa. Deixa eu diminuir essa taxa aqui, que tá muito alta. Mas é que eu tô comprando só um dólar, né? Mas, enfim. Eu vim aqui. Não aceitou um dólar, né? Na hora de eu comprar, eu tive que colocar 15%. Deixa eu botar 10. Renovou aqui o valor, por isso que ajustou ali, também não foi. Ontem eu comprei a 15. 15% foi. Vamos ver agora se vai. foi 15%. Ó, vou comprar aqui agora. Comprei. Vou esperar aqui a... Tô pagando a taxa por isso. Aí eu abro aqui, ó, pessoal. Pra... Ó. Transação aceita, confirmado. Pra comprar, maravilha. Comprou aqui, aceitou, normal. Eu vim pra cá, porque aqui, ó, você vê a... A página da transferência, da transação que você fez. Tá tão congestionado, tá? O... O site da Banes e Martins, a rede, que aqui, ó, o resultado ainda não veio. Já foi confirmada aqui a minha compra, eu comprei mais um token. Comprei mais 200 e poucos tokens, né? mais um... Um dólar lá desse token. Ó, tanto é que subiu aqui o valor. 78 e poucos. Aí, vamos ver aqui se atualizou aqui, ó. Bem sucedida aqui a transação. Essa daqui é a página da transação que eu acabei de efetuar. 42 segundos atrás, tá vendo? Fechar aqui, vamos pra página aqui do token, que é essa daqui, ó. Tem, então, tinha 34. Vamos ver se vai ter 35 agora. 34 ainda. Não tá atualizando aqui, ó. Não tá vindo as informações pra cá, ó. Eu comprei um dólar desse token. Ó, e não tá vindo. Mas você viu? Pra comprar, eu consigo comprar. Agora, pra vender, que eu não tô conseguindo vender. Pra comprar, tá uma maravilha. Ó, eu comprei. Agora, vamos tentar vender. No mesmo 15% ali, ó. Dá erro. Bota aqui, ó. 49%. Não aceita. Pra vender, não vai. 59%. Acho que não aceita. Máximo é 49%. 49%. 49%. 48%. Nossa, eita. Já tentei isso aqui já umas 300 vezes. 47%. Nada. Não abre aqui a sua carteira pra você finalizar a compra. Entendeu? Então, não deixa. Não deixa. Tá? Aconteceu isso nessa carteira, tá? Eu vou ensinar agora vocês aqui a identificar isso. Identificar como? Quando você vê aqui essas carteiras aqui, ó. Por exemplo, ó. 0x, né? 018. 18, 18, 18, 18, 8. Tá vendo aqui? É tudo a mesma carteira. Ou seja, só tá tendo a transação de compra. Não tá tendo a transação de venda. Porque essa carteira aqui é uma carteira intermediadora entre as negociações do cliente para Pancake Schwab. Ok? Existe sempre uma carteira intermediadora entre todos os tokens. Por quê? Para que, por exemplo, o dono, o dinheiro não vá direto para um dono, né? Para uma pessoa. Sempre tem um intermediador. Esse intermediador é a carteira da Pancake Schwab ou do provedor de liquidez que você estiver ali negociando. Tá? Nem que você estiver negociando. É que o dono do token vinculou a Pancake Schwab como provedor de liquidez. Entendeu? Então, por isso que tudo aqui, esses aqui são tokens, são contratos, carteiras da Pancake Schwab. Aí, quando que você não deve entrar no token? Quando você vê aqui, só tá entrando dinheiro. O pessoal só tá comprando, 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 aqui ó, Pancake Schwab, comprando, só tá comprando. tá? Quando você vê aqui, só comprando, é porque você não vai conseguir vender, tá? Você vê aqui, todo mundo só comprando. Aí, se tiver aqui, ó, você analisa as páginas, por exemplo, de página em página, né? Ó, essa página aqui, ó, todo mundo comprando. De repente, é porque realmente tá todo mundo comprando. Vamos ver a outra página. aqui todo mundo comprando. Aí, você vai vendo as páginas, entendeu? Vai passando aqui, vai vendo. Pô, tá todo mundo comprando, tem que ter alguém vendendo. Todo token, sempre tem alguém comprando, não é alguém vendendo, tá? Mesmo que carregue aqui essa página, de todo mundo comprando, quando ela tá em tendência de alta, que tá todo mundo ali, em evidência, tá todo mundo comprando, uma doge com ainda vida, né? Quando o Elon falou lá sobre a doge, todo mundo ia comprar. Beleza. Aí, você olha aqui. Aí, você olha aqui umas cinco páginas. Se tiver todo mundo só comprando, não compra aquele token, porque ele pode estar travado, tá? Isso serve pra esses novos tokens. Os antigos não estão travando, tá? Só que os antigos, ele não negocia na V.2. Ele só negocia aqui, ó, na V.1. Na versão 1, tá? Da Pancake Swap, de qualquer outro, em qualquer outra corretora, tá? De tokens da Pancake Smart Chain. E aqui, por exemplo, essa daqui aceita aqui na versão 2, mas só os que aceitam aqui na versão 2, que tá dando esse erro, tá? Então, se você ver isso daqui, isso daqui é a primeira coisa que te ajuda a identificar. Se você ainda quiser muito comprar aquele token, o que que eu sugiro você fazer? Essa é a segunda dica, tá? A primeira, você olha aqui, ó. Tá tudo indo pra mesma carteira? Só tá tendo compra, compra, compra? O pessoal só tá comprando? Tá? Então, você tem que ficar de olho nisso daqui. Tem ninguém vendendo? Porque tem que ter alguém vendendo. Alguém comprou ontem, comprou hoje de manhã, comprou semana passada, tem que ter alguém vendendo. Então, se você não vê isso, é porque provavelmente o pessoal não tá conseguindo vender. Tá? Ah, eu queria muito comprar esse token. Aí você vem aqui e faz que nem eu fiz agora. Compra um dólar só de token. Desse token. Compra aqui um dólar só. O que é quem comprar? Você vai aqui e compra um dólar. Comprou um dólar, aí você vai lá e vende. Faz que nem eu aqui, ó. Faz quando que eu vou vender aqui agora um dólar. Ó, eu comprei, agora tento vender. Se der erro, é porque o token tá com problema. Não compra, não compra, tá? Porque pode ser que isso seja resolvido. hoje ou amanhã, possa ser que nunca seja resolvido. Entendeu? Então, não compra. Diz ali que é problema no token. Não é problema no token, porque eu sou programador, 15 anos, então, eu sei um pouco o que eu tô falando, né? Então, se fosse problema no token, não daria pra você comprar. Como é que dá pra você comprar e não dá pra você vender? Tá? E os contratos aqui da Barna Smart Chain, eles são os contratos feitos, verificados, né? Cadastrados. Não tem como dar esse erro aqui, tá? Um token, você colocou aqui, o contrato, né? Deixa eu pegar aqui um contrato aqui, ó. Você pegou aqui qualquer contrato. Esse contrato aqui, por exemplo, né? Você colocou aqui, reconheceu, que tá aquilo ali. Se reconheceu, é porque é aceita a negociação aqui na Pancake Swap de compra e venda. Então, quando é aceito, quem é identificado aqui, aceita. Principalmente quando tem a foto. Quando tem a foto, significa que ele foi cadastrado aqui dentro da... Aí é um validador a mais ainda pra você estar comprando aquele token, tá? Ó, esse daqui, ó. Deixa eu voltar lá. Ele foi cadastrado aqui dentro. Porque tem até a foto aqui, ó. Quando tem a foto, porque ele foi cadastrado dentro da Baile Smartshank, tá? Então, aqui, ó. Ah, eu quero comprar esse daqui. Teve até um rapaz num grupo que comprou esse aqui, falou que não tava conseguindo vender, mas, na verdade, dava pra vender sim. Aí eu olhei aqui, eu falei, ó, mas tá estranho aqui. ó, tem pessoas. Ó, esse token aqui, ó. SLF, tá? Tem pessoas aqui, ó, conseguindo, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a carteira, ó. 223, 223, 223, 223. Então, essa daqui é a carteira intermediadora da Pancake Swap. Essa daqui já é a carteira de algum cliente, ó. 0,6, né, meia, faca, 3A. Ó, isso daqui também é a carteira diferente, é a carteira de cliente, cliente, entendeu? Então, essas carteiras aqui são de cliente, né? Você vê aqui que tem carteiras diferentes. Quando você vê aqui carteiras diferentes, é porque vai aceitar você comprar e você vender. Agora, se você ver aqui, tudo aqui fosse tudo 223, até lá embaixo. Aí, você passa aqui, né? Todo mundo 223. Aí, você passa aqui mais algumas páginas. Entendeu? Aí, você vai olhando aqui. Se tudo for a mesma carteira, você passou cinco páginas aqui, é tudo a mesma carteira, não compra. Ou então, se você quiser muito comprar, faça isso que eu te falei. Copia aqui o contrato, chega aqui, cola, compra um dólar só. Você vem aqui, ó, um dólar. Vou comprar um dólar. Né? Não esquece de... A taxa de derrapagem aqui, ó, tá muito alta. Você sempre vem aqui, ó, e atualiza. Bota sempre aqui, ó, 0,5. Você tenta comprar. Ah, deu erro? Posso ser que realmente seja a taxa. Você vem aqui, aumenta logo para 11. Eu faço assim, ó. Ó, abriu. Aí, eu não quero pagar 11. Eu só botei ali só para testar. Eu venho aqui. Ah, o máximo que eu pago seria 5. Mesmo assim, eu quero menos. Clica em 5. 5 já não abriu. Então, significa que tem que botar mais, ó. 7. Se eu não me engano, aqui é 8. Vamos ver aqui, é 8. Vamos ver se 8 vai. 8 não foi. 9. Ó, 9 foi. Abriu aqui, pronto. Vai ser concretizado a sua transação, tá? Outra dica também é para você não pagar outra taxa aqui de transação. Quando abrir aqui, aqui está te pedindo 5, tá vendo? O preço. Você vem aqui, aumenta 1 só, bota 6. Se tiver 7, bota 8. Se tiver 8, bota 9. Porque você vai pagar aqui, né? Uma taxazinha ali a mais. Mas a questão é que eu rejeitei, né? Mas é, quando você faz uma transação que ela não é aceita, você paga ali do mesmo jeito. Entendeu? Ou seja, aquela transação, mesmo que dê erro, você vai pagar. Não sei se você tem ciência disso, mas é, mesmo que você não... Estou querendo achar aqui um outro erro que dá aqui, aproveitando que eu estou aqui. Vou te falar aqui de um outro erro que está dando muito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quando você faz uma transação que a transação não é aceita, você consegue ver isso daqui. Pega aqui, vem aqui e pede para abrir BS Scan, tá? Abriu aqui, aí você tem todas as suas transações. E você tem aqui todas as suas criptomoedas também. Tudo em ordem aqui, ó. Porque, às vezes, você esquece o contrato que é aquele token. Então, basta você vir aqui. Como é que eu vejo? Aí você vem aqui, ó. Vou botar aquela multa lá. Ó. Qual o contrato dessa... Desse token que eu tenho na minha carteira? Clicou aqui. É esse contrato aqui. Está aqui, o contrato. Copiado. Entendeu? Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar esse erro aqui a vocês, ó. Está vendo aqui erro de transação? Isso daqui porque ontem estava muito lento aqui as transações aqui na Barney Smart Chain. E aqui você paga de qualquer maneira. Vou mostrar a vocês, ó. Três transações aqui em sequência de erro. Ó, deu erro aqui, ó. Falhou. Há um dia atrás, três minutos, né? Aqui, ó. Erro... Deixa eu traduzir aqui para vocês. aviso. Erro em contrato durante a execução do contrato. Então, aqui, ó. Me cobrou aqui, ó. De qualquer maneira, ó. Taxa da transação, um dólar e dezessete. Eu paguei esse valor aqui. Mesmo dando erro, a culpa foi minha? Não. Né? A culpa foi de alguém, menos minha, né? Mas eles dizem que eles falharam e eu paguei pela falha. Mas, enfim, né? Quem quiser, sim. Quem não quiser, né? Então, aqui, ó. Falhou, mas mesmo assim eu paguei a taxa. Ou seja, três taxas aqui em sequência. Abri a primeira, vou abrir aqui a segunda e a terceira. Então, eu paguei ali um dólar e dezessete. Aqui eu paguei quatorze centavos de dólar. E aqui eu paguei dezessete centavos de dólar. Então, você paga a taxa do mesmo jeito. Então, quando for fazer aqui a transação, se você quiser, você... Quando você for fazer a transação, você paga aqui a taxa, tá? Você paga a taxa porque... Aumenta ali a taxa porque vale a pena, tá? Outra coisa que eu queria demonstrar a vocês aqui também é como fazer a transação. Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Então, o interesse do vídeo era esse, pessoal. Vocês identificar aqui, ó. Quando está dando erro nesses novos contratos. Isso começou esse mês, tá, pessoal? Essa versão 2.0 da Pancake Swap e da Barna Smart Chain. Então, tá lento, tá travando, tá dando erro, tá dando bug, tá dando lentidão, né? Quando você vai efetuar uma compra, tá demorando, eles devem estar ajustando isso lá porque eles têm uma grande equipe. Mas, de qualquer maneira, né? A gente está pagando aí por esses erros, tá? Porque aqui, ó, comprei lá, provei para vocês aqui, ó. Comprei e não estou conseguindo vender. Tá? A multe aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo. Não estou conseguindo vender. 78 dólares aqui. Ó, não vai. Tá ali 9, posso botar aqui, ó. 44. Metade de 2002, meu stock. Não vai. Não deixa. Tá, pessoal? Esse daí. Tá? Então, esses dois erros que eu queria mostrar para vocês, como identificar. Tá aqui, ó. Você viu aqui, está tudo aqui na mesma carteira. Tá? Então, ó. 0, 18. 0, 18. Então, já fica aqui mais ou menos desconfiado. Né? Quer muito comprar aquele do que? Compre um dólar. É para você comprar e tentar vender, tá? Aí você tenta vender. Se abrir a caixinha ali de venda, aí pronto. Aí deu. Aí você volta lá e compra lá a quantidade que você quiser. Ah, quero comprar mais 200 dólares. Você vai lá e compra mais 200 dólares. Ah, vou pagar duas taxas. Uma que eu comprei um dólar, outra que eu comprei 200 dólares. Mas é melhor do que você ficar com 200 dólares agarrado num todo que você não vai conseguir vender depois. Não é isso? Tá? E outro erro foi esse daqui que eu identifiquei aqui para vocês. Né? Fica tudo aqui no seu histórico, tá? De transação. E você vê o erro aqui. E você paga por esse erro, tá? Então, você paga duas vezes. Você paga aqui que falhou e depois, quando você fizer certo, você vai pagar de novo. Tá? Pessoal, então é isso daí. Esse vídeo é mais ou menos curto. Deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Esse vídeo aqui não teve o meu rosto aqui, né? Minha face aqui, porque esse computador que eu estou não tem o webcam, tá? Só no outro lá, né? Mas o outro lá também não tinha esse negócio aqui instalado. Aqui é mais ágil para mim fazer para vocês, enfim. Então, esse daqui não teve vídeo. Os outros vão ter, tá? Não teve o meu... A minha... É o meu vídeo, né? O meu rosto aqui. Que vídeo. Se inscreva também aqui no nosso Telegram, tá? Tá aqui abaixo. Clicou aqui, já vai direto lá para o nosso grupo. Venha participar do nosso grupo, que eu deixei aberto aí, logo de primeiro, para você ver. E lá está crescendo. Tem 109 agora. Até o final desse mês aí de maio, né? Hoje é dia 14. Creio que a gente vai ter pelo menos 300 aí. Pelo... Tá crescendo rápido demais. Em uma semana crescer esse tudo. Ok, pessoal? Então deixa o like, comente aqui embaixo. Pode deixar um comentário, a gente vai responder a todo mundo. Ok? Muito obrigado aí pela participação. E vamos fazer outro vídeo ainda hoje, tá? Explicando aqui como fazer trade na Pancake Shop, tá? Nos DeFi da Pancake Shop. Tem muita gente que não sabe, ok? Fui, então. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, que é hoje ainda. Fui.